A gente começa o Bom Dia São Paulo de hoje com uma notícia triste. Morreu nessa madrugada Milton Teixeira, fundador da Universidade Santa Cecília. Ele estava com 81 anos e morreu em casa de falência múltipla dos órgãos. Foi presidente do Santos Futebol Clube entre 83 e 87. Na gestão, conquistou o título paulista de 84. O velório de Milton Teixeira será no ginásio da Universidade Santa Cecília a partir das 9 da manhã. O cortejo sai às 4 e meia da tarde para o cemitério do Paquetá. Milton deixou sete filhos. As aulas da Universidade e da escola foram suspensas hoje em sinal de luto.